Muito boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar a Daniela, que esteve aqui falando em nome do Conselho Tutelar, abordando um tema da maior relevância, importância, e que acho que comove a qualquer pessoa que tenha, não tenha ou não filhos, mas que tenha sensibilidade em relação à importância da gente proteger as nossas crianças, nossos adolescentes, e especialmente essa questão da violência contra as crianças, eu acho que é algo que a gente não pode ter tolerância, aceitar que exista alguma justificativa, alguma defesa, para isso não há, não há. Acho que é fundamental o trabalho do Conselho Tutelar, que tem que realmente atuar, tem que ter condições e estrutura para poder atuar, para poder trabalhar, e ter ações educacionais, junto às escolas, às crianças, às famílias, tentando fazer a prevenção desse tipo de atitude, até porque, como foi colocado aqui, é um índice muito pequeno que chega ao conhecimento, o que há de denúncia. Então tem que ter um trabalho muito forte de prevenção e depois temos que ter uma legislação muito dura, muito rigorosa. Eu acho que esse tipo de violência tem que ser considerada e tratada como um crime hediondo, porque o é. Falar em violência sexual para crianças, e muitas vezes no seio da família, de quem ela mais confia, isso é inadmissível. E é difícil, realmente, você conseguir constatar por todas as questões que foram elencadas aqui. Então acho que a gente tem que ter todo o apoio, tem que ter o envolvimento de toda a sociedade, de todos nós. Isso é um crime bárbaro que a gente não pode admitir de forma alguma. Estivemos aqui, como o vereador Nil Ramos já falou, na semana passada, dois dias aproximadamente, em Brasília, na terça e na quarta-feira. Na terça até teve uma reunião importante de grande parte dos vereadores dessa casa com o executivo, gostaria de ter estado presente, mas já estava com essa viagem marcada. Acho que é muito importante o diálogo do perfeito com os vereadores, seja lá de que partido for, independente de se é situação, oposição, neutro, independente, o termo que queira dar, o partido que for. É importante conversar, dialogar. A gente sabe que a política sempre vai ter situação, oposição, vereadores que são a favor ou contrário, os que concordam e discordam, críticas, isso faz parte. Mas, independente disso, quando há diálogo, quando há conversa, eu acho que todos ganham, sobretudo o município. Então acho que esse é o caminho. Eu já disse isso várias vezes ao prefeito, hoje conversei um pouco com ele novamente e voltei a falar da importância do diálogo sempre, seja com os seus secretários, com a sua equipe, com os vereadores, situação, oposição, seja qual for o posicionamento que tenha. E na viagem, voltando agora, que tivemos à Brasília, eu acho que foi muito produtiva, pudemos protocolar muitos ofícios solicitando recursos a diversos deputados, deputados, alguns que tiveram na cidade em campanha, outros que não, mas que temos contato. Foram alguns em nome de entidades aqui do município solicitando, outros solicitando na área da saúde, da educação, infraestrutura, de diversas áreas. É lógico que essa solicitação nem todas têm efeito, têm resultado, mas muitas têm. Se a gente, aquela história, o não a gente sempre já tem. Se a gente não for lá, não pedir, não protocolar, não insistir, dificilmente a gente vai conseguir recursos federais para o município. E a gente sabe que o grosso da arrecadação do país, por conta dessa péssima distribuição de impostos que a gente tem, fica na União. Então, não tem outro jeito. A gente precisa ir lá. E acho que seria importante que, na medida do possível, outros vereadores que tiverem contato, que puderem ir, eu acho que sempre agrega. Se a Sonia puder colocar algumas fotos, até o vereador já colocou, vai ser um pouco repetitivo. Estivemos com o deputado Kim, que foi aqui, que teve um grupo de apoio importante na cidade, muito bem votado, foi eleito, um jovem deputado, extremamente atuante. Depois estivemos também com o Guilherme Campos, hoje diretor do SEBRAE. Estivemos na liderança do PSD, onde encontramos o deputado da Bahia, Antônio Brito, que é presidente da Frente Parlamentar da Santa Casa. Estivemos conversando sobre a questão da Santa Casa, de Vinhedo, ele conhece Vinhedo, inclusive. Estivemos no gabinete o deputado Carlos Sampaio fazendo pedido, com a deputada Renata Abreu também, extremamente atuante, líder do Podemos. Protogolamos pedidos, conversamos com ela, enfim. Foi uma viagem muito produtiva, outros vereadores vão poder detalhar. Sobrou pouco tempo, mas queria falar sobre o Inova Vinhedo, que a gente teve na sexta-feira a visita aqui, inclusive, como diretor do SEBRAE, do Guilherme Campos, onde foi assinado novamente um convênio com o SEBRAE. Programa muito importante, como não há tempo, vou deixar para a semana que vem para falar mais detalhadamente desse programa, que essa Casa deu total apoio através da aprovação de recursos. Obrigado, boa noite.